Todas as estações, Shadow 1 falando. Estados identificados, fogo liberado. Será atravessar a espada? Bandido inimigo, voar! Meu Deus, que me espada do meu! Miraram, hein? Aqui, ó. Eu roubei. Eu roubei lá! Esse aqui tá no chão. Baixa confirmada. Alião. Alião, tá no chão. Derrubei ele. Derrubei o outro. Onde você vai? Alião, continua aqui, voa. Marquei os outros operadores desse esquadrão. Abaixo! Caralho! Agora eu fico atrapalado. Será que sabe o que funciona? Marquei o resto desse esquadrão no mapa. Derrubei lá, ó. E aí? Daí. Balanço. Derrubei lá. Tá caído. Tá caído lá. É um cara aí, ó. Olha aí, ó. Caso a camisa. Caiu lá, caiu lá, caiu lá. Sujo ataque lá. Caralho, esse bagulho que te drone é bom. Embrei. É um cara aí. Vehicle? Marquei! É um cara aí. É um cara aí. Obrigado.